Ó Santo Deus, Eterno Pai, Tu és o Deus do impossível, Pai. Aquilo que é impossível aos olhos humanos, aquilo que é impossível à concepção humana, para Ti, Tu é impossível. Chama a Tua Palavra em Lucas 1, versículo 37, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as Tuas promessas, não. Nas Tuas promessas não há impossível, não. Nós cremos, ó Pai, que Tu és fiel para fazer, para realizar, para conceder, para concretizar, para abençoar, para prosperar. Tu és grande, Deus. Tu és grande, Pai. Tu és grande, Senhor. Então, neste momento, visita esta vida. Visita esta pessoa, a sua família, Pai, e vem conceder bênção. Vem conceder vitória. Vem conceder salvação, libertação, restauração, transformação, Pai. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito do amor. Vem, Espírito do perdão. Transforma, Pai. Modifica, Senhor. Ó Senhor, visita esta pessoa. Visita, 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 visita. Visita neste momento, Pai. Na autoridade que é do nome de Jesus. Vitória. Declaramos vitória, vitória, vitória e bênção. Hoje, receba a visitação do Senhor. Receba a visitação do Pai com cura, com restauração, com transformação. Ei, Ele quer fazer o melhor na Tua vida. Ele vai fazer o melhor no Teu ser. Você tem que acreditar. Você tem que confiar. Você tem que a Deus se dedicar, entregar o Teu coração, sabendo que grandes coisas Ele quer fazer. Ele vai realizar, Ele vai conceder. Ele vai te abençoar. Creia, confia, acredite. Deus é contigo, Pai. Abraça esta vida hoje, Pai. Nesta madrugada, neste momento. Em nome de Jesus. Declaramos vitória. 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 Benção. Benção. Em nome de Jesus.